Dois bandidos estavam mantendo um casal refém nesta picape que bateu no canal da avenida Visconde de Inhauma, esquina com a travessa Curuzu no bairro da Pedreira, por volta das nove da noite de terça-feira. Toda a ação chamou a atenção de curiosos que acompanhavam o trabalho da polícia. O assalto teve início às oito e meia da noite na esquina da rua Manuel Barata com a travessa Quintino Bocaiuva, próximo a um shopping no bairro do Reduto, centro de Belém. Dois policiais que estavam de moto perceberam a abordagem dos bandidos e começaram uma perseguição, que terminou em acidente. O motorista perdeu a direção do carro quando tentava fazer uma curva fechada e bateu na mureta do canal. Com a chegada de reforço, eles foram cercados, não se renderam e começaram as exigências. Pediram coletes, a presença da imprensa e de familiares. As negociações foram tensas. Um dos assaltantes ainda chegou a sair do carro com a arma apontada para a cabeça da vítima. Depois de uma hora, eles aceitaram as condições da polícia e resolveram se entregar. O comerciante Diego Siqueira ficou ferido no rosto durante o acidente. Na colisão, na hora que ele fez a curva, ele fez a curva com a velocidade, bateu no canal e eu dei com o nariz na cabeça do assaltante que estava me rendendo. Todos eles têm três filhos para cuidar e estão voltando para a cadeia agora, estão indignados. A estudante Gabriela Rifano Pinto, que sofre de asma, foi atendida pela equipe do SAMU. E mais calma, falou sobre as ameaças dos assaltantes e comentou sobre a violência na cidade. Eles falavam só para a gente ter calma, que eles iam sacar o dinheiro. O objetivo deles era ir no banco e sacar o dinheiro. Aí eles ficaram muito nervosos quando eles viram que estavam sendo perseguidos. O que o senhor acha de toda essa situação de insegurança na cidade? É assim, é deprimente, né? É uma coisa assim que foi inesperada, muito assustadora mesmo. Fiquei muito nervosa. Porém, eu acho que a polícia soube agir perfeitamente, mantendo o controle, acima de tudo, em cima dos próprios assaltantes. Após a rendição, a polícia militar apreendeu com os dois homens estes revólveres calibre .38 com munição. A gente procurou manter a negociação, evitar que a crise se alastrasse e, graças a Deus, tudo ocorreu dentro da normalidade. Eles foram conduzidos para a seccional do comércio para prestarem depoimentos e, em seguida, identificados. Simon Antônio Bittencourt Rendeiro e Washington Luiz de Souza, todos com passagem pela polícia. A gente vai fazer o levantamento, vai ver a situação deles, se eles estão na condição de foragido, indulto, enfim, para poder fazer o procedimento legal.